O desemprego no Brasil caiu a 11,9% no período de julho a setembro, contra os 12,1% em junho-agosto, a menor taxa deste ano. A população desocupada ficou em 12,5 milhões, ou seja, 3,7% a menos do que no segundo trimestre deste ano e 3,6% a menos do que no terceiro trimestre de 2017. A redução, a sexta consecutiva, coincide com a expectativa média de 26 analistas consultados pelo jornal Valor Econômico. A queda se deveu principalmente ao crescimento do trabalho informal, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que realiza seus relatórios com base em 70 mil domicílios. Outros 4,8 milhões de brasileiros fazem parte da categoria de desestimulados, que desistiram de procurar emprego diante das dificuldades do mercado de trabalho, número semelhante ao de junho-agosto, mas com um aumento de 530 mil em relação ao mesmo período de 2017. Este contingente representa 4,2% do total da força de trabalho. O que é o que é o que é o que é o que é?